Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar Quando o dia muito glorioso lá romper E aos remitos desta terra meu Jesus se incorporar E fizer-se então chamada lá estarei Quando o ser fizer chamada lá estarei Nesse tão glorioso dia quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos atingirem o poder E fizer-se então chamada lá estarei Quando o ser fizer chamada lá estarei Lidarei então pra Cristo até o dia terminar Falarei do seu amor por nós aqui Quando o pois fim dar a vida e o labor aqui cessar Me fizer-se então chamada lá estarei Quando o ser fizer chamada lá estarei Lidarei do seu amor por nós aqui Tchau